Olá, boa noite. Boa noite. A estação das águas. Chuvas intensas provocam inundações e deixam milhares de desabrigados no estado. Na maior enchente da história de Eldorado do Sul, mais da metade dos habitantes foi atingida pela cheia do Rio Jacuí. Governo decreta emergência coletiva para ajudar municípios prejudicados pelas enxurradas. Deputados adiam de novo votação do projeto que diminui limite de valor para pagamento de ações judiciais contra o executivo. Uma série especial de reportagens mostra a importância do cooperativismo na geração de emprego e renda. E a mobilização do Outubro Rosa no combate ao câncer de mama em seu estágio mais avançado. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Já são 57 municípios atingidos pela chuva em todo o estado, segundo a Defesa Civil. Mais de 8.500 pessoas estão fora de casa. A maior parte delas foi levada para abrigos. À tarde, o governo gaúcho assinou um decreto de emergência coletivo que inclui 26 municípios prejudicados pelas chuvas. A medida deve facilitar a busca por recursos junto ao governo federal. Somente este ano, essa é a segunda vez que o estado decreta situação de emergência coletiva em função das chuvas. O objetivo é reduzir a burocracia para a liberação de recursos federais aos municípios mais afetados. O documento assinado nesta terça-feira tem validade de seis meses. E a expectativa é de que seja reconhecido pelo Ministério da Integração Nacional dentro de 24 horas. É porque ele facilita, agiliza o processo e permite a busca dos recursos como Bolsa Família, FGTS, Pronaf, Proagro e que facilita porque tu não precisa fazer a licitação. Por enquanto, a prioridade da Defesa Civil é a ajuda humanitária às vítimas das cheias. A primeira fase, ela se constitui em proteger as pessoas, removê-las de locais perigosos, colocá-las em abrigos, dar-lhes condições mínimas para ter o mínimo de conforto, alimentação. Então, é um momento de socorro e assistência. Logo em seguida, nessa fase, há uma fase de restabelecimento dos serviços essenciais. Isso são recuperação de energia elétrica, abastecimento de água. Já a liberação de recursos para a reconstrução de estradas e de toda a infraestrutura comprometida vai depender de um relatório de danos que os municípios precisam apresentar em até dez dias. As cheias preocupam mesmo em vários municípios da região metropolitana. Em Eldorado do Sul, mais da metade das famílias foram atingidas pela enchente do rio Jacuí. Em Porto Alegre, o departamento de esgotos pluviais começou a desligar as bombas de sucção que funcionam sem parar desde a semana passada. A medida preventiva é para evitar que os equipamentos estraguem. Mas isso deve aumentar os pontos de alagamento nas áreas mais baixas da cidade, como a região da rodoviária. Enquanto isso, nas ilhas, os moradores mais uma vez sofrem com as consequências da enchente do Guaíba. Um cenário devastado pelas águas. Por causa do transbordo do rio Jacuí, a maioria dos moradores da Ilha da Pintada vive uma situação de caos. A minha casa está 90% inundada. 90% que eu perdi meus móveis. Também não é só eu, também. Tem pessoal que perdeu tudo, 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 tudo mesmo. Meus pais saíram, levaram meu filho de 6 anos e a minha irmã e eu fiquei. Está muito complicada a situação. Mas isso é medo de assalto? É medo de assalto. Não respeito. Pode ter acontecido, acontecer, mas eles não respeitam. Eles entram nas casas, mesmo com barco eles entram. Para quem não tem alternativa, a prefeitura improvisou um abrigo no ginásio da paróquia da ilha. Aqui as famílias recebem alimento e doações que vêm de toda a cidade. Está muito bom o atendimento, muito bom. As gurias são muito excelentes. Eu estou ajudando na cozinha, cozinhar lá com as gurias. Está tudo legal. No lugar também foi montada desde cedo uma força-tarefa da Secretaria de Saúde. A maior preocupação é com quem teve contato com a água do rio. A primeira questão é procurar um serviço de saúde para fazer uma avaliação em relação à cobertura vacinal e uma avaliação médica em relação à proflaxia para a leptospirose. E aí tem alguns critérios específicos. Aí tem que ver cada caso. Por toda a capital, ainda se vê o reflexo dos 180 milímetros de chuva que caíram nos últimos sete dias. Árvores ainda estão submersas na orla do Guaíba. O calçadão de Ipanema, na Zona Sul, foi liberado hoje, depois de passar o feriadão alagado. Mais ou menos até ali, no meio do asfalto. E agora já reduziu para a gente poder voltar a correr. Esta é a segunda maior enchente já registrada na capital. Perde apenas para a cheia histórica de 1941, quando o Guaíba atingiu 4,75 metros. Cerca de 300 pessoas estão desalojadas na cidade. Muitas são crianças que passaram o 12 de outubro longe de casa. A Alessandra enfrenta a terceira e mais grave enchente. A outra deu, não encheu muito a casa da gente, mas dessa vez encheu. Parte dos desalojados foi levada para o ginásio Tesourinha, onde também estão chegando doações e solidariedade. A gente tem várias crianças na família, trouxemos roupa de criança. Eu vim, além de ver o que é que precisa, ver se precisava de alguma coisa de mão de obra, né? Se precisar, a senhora ajuda. Se precisar, eu ajudo. Essa é a terceira enchente do ano em Eldorado do Sul, o que levou a prefeitura a decretar estado de emergência pela segunda vez em menos de três meses. Pelo levantamento da defesa civil, 35% da cidade está lagada. A água invadiu as ruas de seis bairros. Eu creio que uns dez dias para voltar para a gente casa e fazer a faxina, no mínimo. Essa é a maior enchente da história do município, emancipado em 1988. Mas moradores mais antigos dizem que dessa vez a água subiu mais do que na grande enchente de 1967, quando Eldorado do Sul ainda pertencia ao município de Guaíba. Não teve outra enchente igual a essa aqui. Nunca. Eu tenho 54 anos. Me criei aqui, me criei aqui. Dezoito mil pessoas foram atingidas. É mais de metade da população do município. Duas mil pessoas estão abrigadas em casas de familiares. Outras 250 estão no ginásio municipal. A defesa civil permanece em alerta. A previsão de mais chuvas e o vento de sul para norte, que voltou hoje pela manhã, tendem a agravar a situação no município. Pelo menos em Cachoeira do Sul, no centro do estado, o nível do rio Jacuí começou a baixar. No fim de semana, o rio atingiu a marca histórica de 25 metros e 53 centímetros. A maior desde 1941. As fortes chuvas que atingiram o município causam estragos, principalmente nas regiões ribeirinhas. 110 famílias foram retiradas de casa, 36 delas levadas para abrigos. De acordo com as autoridades, os desabrigados precisam principalmente de alimentos, produtos de higiene pessoal, roupas de cama, colchões e também fraldas para crianças. As doações devem ser feitas na Secretaria do Trabalho e Ação Social do município. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone que aparece no seu vídeo. O tempo volta a ficar instável nesta quarta-feira no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, o dia fica nublado. A noite pode ter temporal, máxima de 27 graus. Em Santa Maria, o sol aparece pela manhã. Chove à tarde, mínima de 14 graus. Em Cachoeira do Sul, tempo encoberto com previsão de chuva forte e trovoadas à noite. Máxima de 27 graus. E assista ainda nesta edição. Combate ao estágio mais avançado do câncer de mama também mobiliza ativistas do Outubro Rosa. E logo após o intervalo, cheia do Arroio Feijó alaga bairros e moradores abandonam casas em Alvorada. A gente volta já. A instabilidade continua no leste do estado nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, pode chover 44 milímetros. A temperatura sobe, máxima de 27 graus. Dia parcialmente nublado, com chuva a qualquer hora em Novo Hamburgo. Mínima de 14 graus. No litoral norte, quarta-feira de tempo encoberto, com possibilidade de chuva no decorrer do dia. Máxima de 25 graus em Tramandaí. A Assembleia Legislativa voltou a adiar a votação do projeto de lei que reduz de 40 para 7 salários mínimos o pagamento das requisições de pequeno valor, as chamadas RPVs. Nas galerias, o público acompanhou o debate do projeto do Executivo. Essa é a segunda vez que o projeto não foi votado por não ter número suficiente de deputados em plenário. Para a oposição, a proposta prejudica quem mais precisa ser ressarcido pelo estado. As pessoas têm crédito junto ao estado porque o governo do estado deixou de pagar o que devia. Seja para uma pequena empresa, seja para servidores públicos ou para outros credores. São pequenos valores e oriundos de decisão judicial. O projeto ganhou várias emendas, entre elas a do próprio governo, que eleva de 7 para 10 salários mínimos o limite para o pagamento das RPVs. Nós vamos passando pela pior crise financeira que o estado já enfrentou. E o que estamos tentando é que ficasse dentro daquilo que a Constituição determina, de 1.5 da sua receita corrente líquida de pagamento de precatórios RPVs. O que infelizmente não acontece. Isso foi ultrapassado até porque as RPVs são bloqueadas já nas várias comarcas do estado. A matéria deve retornar ao plenário na semana que vem. A Organização Internacional do Trabalho prevê que o número de trabalhadores sem carteira assinada deva aumentar em todo o Brasil até o ano que vem. E por causa disso, modelos alternativos de emprego tendem a crescer acima do previsto. A partir de hoje, o 2ª edição apresenta duas reportagens sobre o cooperativismo. Elas mostram iniciativas em que pessoas com interesses comuns se juntam para prestar alguns serviços. Ao mesmo tempo que esta é uma alternativa de geração de renda, em alguns casos pode se tornar uma armadilha para o trabalhador. E aí, a fiscalização do Ministério Público é indispensável para garantir os direitos dos cooperativados. O nome é Eladir, mas pode chamar de Bete. Tem 12 filhos, uma vencedora. Era muito pequenininho, o que eu fazeria? Sempre dependia dos outros, né? Para pagar uma pessoa, para cuidar deles, para mim vir trabalhar. Começou varrendo ruas, virou chefe de equipe. Depois chefe dos chefes de cinco equipes. Hoje coordena 32 pessoas. 28 anos dentro de uma mesma cooperativa de trabalho. A cooperativa é que me aguenta, que me atura. Todo esse tempo, porque é a minha casa a cooperativa. E será que neste tempo todo a Bete não teve problemas de relacionamento no trabalho? Teve. Conversando a gente se entende, né? Como diz o ditado, sempre conversando para se entender, para chegar lá. E o que dizer quando o problema de relacionamento é com a lei? O clima entre as cooperativas de trabalho e o Ministério Público do Trabalho vive tenso. Dá para dizer que eles são como marido e mulher, daqueles que têm uma história conturbada. Vivem brigando, mas precisam um do outro. Existem vários tipos de cooperativas de trabalho. As mais conhecidas são voltadas para serviços, como varrição de ruas, reciclagem de lixo, construção civil ou a confecção de algum produto. Em 2005, existiam 841 cooperativas desse gênero no Rio Grande do Sul. Hoje, não chegam a 40. Muitas desapareceram por causa da ação do Ministério Público. Essas cooperativas, ao invés de serem entidades que organizam trabalhadores interessados em desenvolver a sua profissão de forma autônoma e coletiva, como seria natural em uma cooperativa, elas são, em verdade, empresas exploradas por empresários para fornecimento de mão de obra desses trabalhadores, se apropriando de parte da renda do salário deles. Está certo que as brigas vêm diminuindo. O número de novas denúncias caiu de 2013 para cá. Mas os ressentimentos do passado permanecem. Das 620 investigações que estão em andamento, 281 resultaram na assinatura de termos de ajustamento de conduta, os TACs, ou com as empresas contratantes, ou porque o Ministério Público considerou que as cooperativas fraudavam as relações de emprego e determinou o fechamento. A que funcionava neste prédio atuava em cidades grandes, como Porto Alegre, Canoas e Santa Maria. O MPT considerou que os empregados foram privados de direitos como férias, 13º e FGTS. O local foi fechado e os diretores proibidos de participar da gestão de qualquer cooperativa. Mas por que tantas brigas? Tudo por causa dela, a Lei 12.690, promulgada em 2012. O artigo 7º determina que os cooperativados precisam receber todos os direitos sociais, como férias e 13º salário. Colocar essa lei em prática rende várias DRs, aquelas intermináveis discussões de casal. A cooperativa não está regida pelo direito de trabalho. A cooperativa está regida pelo direito cooperativo. E pela 12.690, que não é CLT, que não é CLT que regula as relações de trabalho. E também não é o serviço público, o estatuto do funcionário público que rende. Muito menos o serviço de um autônomo. É a quarta relação que não é reconhecida. Quando vamos ter esse reconhecimento por parte dos poderes públicos do Brasil? É o que você vai ver amanhã, na segunda reportagem da série sobre as cooperativas de trabalho. A instabilidade continua no oeste do estado nesta quarta. Na fronteira, sol com aumento de nuvens. À tarde, volta a chover em Uruguaiana. Mínima de 14 graus. Em São Borja, dia encoberto com chuva a qualquer hora. As temperaturas sobem. A máxima chega aos 30 graus. O tempo fica parcialmente nublado e com possibilidade de pancadas de chuva em Alegrete. À noite, chove forte e com trovoadas. Mínima de 13 graus. E assista depois do intervalo. Outubro Rosa chama a atenção para o combate ao estágio mais avançado do câncer de mama. Nós voltamos em instantes. Quarta-feira de tempo instável também no norte do estado. Na serra, o dia vai ser nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 24 graus em Caxias do Sul. O dia fica nublado e com chuva no Planalto. Em Passo Fundo, mínima de 15 graus. Tempo parcialmente nublado e com chuva também em Ijuí. As temperaturas sobem. Máxima de 28 graus. E nós voltamos a falar da chuva no estado. Apesar da terça-feira ter sido de sol, o nível do Arroio Feijó quase não diminuiu. Por causa das cheias do Guaíba e do Rio Gravataí, a água do Arroio está represada. Com a chuva forte dos últimos dias, a água transbordou e alagou a região. Conforme a defesa civil de Alvorada, cerca de 3 mil famílias foram atingidas. Americana, Nova América e Vila Barcelos são os bairros mais prejudicados. Com medo de perder o que tem, Adriana está levando seus móveis para a casa de parentes. Da outra vez eu perdi, bem dizer, tudo. Isso aí é tudo que eu ganhei agora, tudo que eu comprei agora. Entendeu? Porque o meu marido trouxe o caminhão da firma dele, nós vamos tirar as coisas. Porque amanhã vai chover, dá com pau, né? Essa daqui é a rua Anitta Garibaldi, um dos pontos mais críticos de alagamento do bairro americano em Alvorada. Em alguns trechos da via, o nível da água chega a quase 2 metros de altura. Este casal teve a residência invadida pela água e perdeu quase tudo. A gente só tem caco, a gente tem cama que a gente ganhou, a gente tem a geladeira, graças a Deus, não estragou, o rec estragou, as TVs que a gente tinha quase molhou. A gente só tem caco dentro de casa, de tudo novo que a gente comprou, tudo. Próximo às ruas mais atingidas, funciona agora um posto móvel de saúde que atende os moradores. Lá eles também recebem doações e orientações de agentes da defesa civil. Muita gente quer sair ao mesmo tempo, então assim, tu chega na casa de uma pessoa para tirar a família, ela quer tirar tudo, então se demora. A gente também entende que a pessoa está ansiada, as pessoas querem sair, então a gente está fazendo o que pode, entendeu? Como tu viu, a gente botou caminhões, estamos dando a estrutura que a gente tem, entendeu? A solução definitiva para as enchentes do Arroio Feijó deve ocorrer somente em janeiro, com a construção do DIC, segundo o prefeito de Alvorada. Nós estamos, junto com a Metroplan, junto com o governo federal, com recurso separado para fazer o DIC de Alvorada, porque é a única cidade da região metropolitana que não tem proteção. Enquanto isso, muitas famílias terão que buscar abrigo na casa de parentes ou neste alojamento da prefeitura, que oferece refeições, assistência médica, social e psicológica para 67 pessoas. E o DENIT informou que o trânsito na BR-392, próximo ao trevo de Santa Maria, vai ser liberado daqui a pouco, logo mais às 8 da noite. O local estava bloqueado desde a semana passada, para recuperação da cabeceira da ponte do Arenal. Em todo o estado, 17 rodovias gaúchas seguem com pontos de bloqueio por causa da chuva. E apesar disso, o feriadão de Nossa Senhora Aparecida foi menos violento nas rodovias gaúchas este ano. Conforme balanço da Operação Viagem Segura, foram 511 acidentes entre a zero hora de sexta-feira e a meia-noite de ontem. Em 2014, foram 583 ocorrências. O número de vítimas também diminuiu. Foram 9 mortos e 291 feridos nos 4 dias de feriado, contra 13 mortos e 337 feridos nos 3 dias do ano passado. A instabilidade volta ao sul do estado nesta quarta-feira. Em Pagé, o tempo fica encoberto. A chuva aumenta ao longo do dia, mínima de 12 graus. Clima parecido em Pelotas, onde as marcas não passam dos 25 graus. No litoral sul, muita nebulosidade e chuva. As rajadas de vento chegam aos 30 quilômetros por hora. Faz 13 graus em Rio Grande. A campanha Outubro Rosa alerta para a prevenção do câncer de mama. Mas, apesar da importância desse ato, é preciso chamar a atenção também para os casos onde a doença já está em fase avançada. No dia de combate ao câncer de mama com metástase, dados do IMAMA apontam que somente em 2015 estão previstos mais de 57 mil novos casos em todo o Brasil. A oncologista Daniela Rosa explica o que é o câncer de mama metastático. Foi aquele que já saiu da mama e foi para o sangue e a partir do sangue foi para outros órgãos. Não importa qual órgão seja, pode ser fígado, pulmão, osso, só as ínguas, os linfonodos, pode ser cérebro, qualquer outro órgão que seja longe da mama e da axila. Isso a gente considera uma doença metastática. Sandra Elizabeth teve câncer de mama em 2012. Tratou a doença. Este ano, o problema reapareceu nos pulmões. Estava sonhando demais com câncer nos ossos e eu fiquei preocupada porque eu tinha muitas dores no corpo. Então eu liguei para a médica que me solicitou os exames porque ainda não fazia um ano, não seria a hora da revisão. Aparecia uma coisa, um aviso que eu estava tendo que eu poderia estar com câncer novamente e isso foi confirmado. Câncer de mama é o tipo mais frequente entre as brasileiras. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, são 49 casos para cada 100 mil mulheres no país. No Rio Grande do Sul, são 68 casos de câncer de mama para cada grupo de 100 mil gaúchas. Em Porto Alegre, a situação é bem pior. Segundo o Imama, são 120 casos para cada 100 mil mulheres. O Sistema Único de Saúde garante tratamento para as brasileiras com câncer de mama em estágio inicial. Mas no caso de metástase, a tentativa de se obter medicação de última geração pode parar na justiça. Eu pedi através de um pedido administrativo e foi negado. Então, eu tive que entrar com um advogado através de via judicial para conseguir medicação. No SUS, essas pacientes não têm esses tratamentos disponíveis, que são basicamente o que a gente chama de anticorpo monoclonal. São moléculas que hoje em dia se fala muito em molécula inteligente, que vai no alvo da célula. E essas moléculas a gente não tem disponíveis no SUS para doença avançada. E assim nós encerramos o segunda edição de hoje. Voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Boa noite para você. Até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.